O Brasil pode registrar uma inflação acima de 10% em 2022 pelo segundo ano seguido. Entendo o que isso significa e suas consequências agora no Cashless. Vamos lá, Bruna. Hoje é dia de inflação, hoje é dia de falar de crédito. O que está acontecendo no mercado brasileiro, o que está acontecendo no varejo brasileiro, né? Bom, acho que isso aí todo mundo está sentindo, né? Na verdade, é um fator que já virou cotidiano, a inflação cresceu pra caramba, ela afeta mais, a parcela da população tem renda mais baixa, então tem um efeito, sim, ainda mais complexo, né? Ela está crescendo, taxas inflacionárias, as pessoas já estão vendo no acumulado 12 meses acima de 10% e até mais ainda do que isso, né? Acima dos 12% já pra renda mais baixa. Você vai falar um pouco sobre isso, a gente vai discutir um pouco sobre isso, mas os vilões sempre, né? Alimentos, bebidas, transporte. A gente vê esse cenário crescendo e ficando mais complicado. Eu fico impressionado com o leite, batata, crescendo bem mais que 10%, batata bem mais que 10%. A gente vê, assim, o cenário começando a apertar bastante. E agora é a primeira vez desde o início do plano real que o Brasil vai ter dois dígitos de inflação em dois anos seguidos, né? Então, assim, a gente já começa a ver taxa de juros básica bem alta, né? A gente está imaginando aí na casa dos 12% para 13% e bando de gente projetando ainda aumento. Lógico que essa previsão cresce, né? Por conta do... A gente está começando a entender que isso vai se transformar em algo mais estável por conta dos impactos da guerra na Ucrânia, né? A gente vê a lógica aí do Covid-0 na China e a consequência disso nas cadeias produtivas no mundo inteiro e o aumento dos juros nos Estados Unidos, que acaba também levando aí uma alta de preço aqui no Brasil. Então, a gente olha... Isso sem nem mencionar cenários eleitorais que a gente nem vai comentar, mas, assim, o cenário mais clássico que a gente vê agora é um cenário de inflação que parece ser resistente, afetando bastante, né, todas as classes, mas com um efeito mais pesado para as classes mais baixas e talvez aí mudando aí um ciclo. A gente estava falando um pouquinho antes, você não viu tanto esse ciclo, agora você está vendo. Isso me relembra aí períodos passados da minha vida. É, quando eu estava na faculdade, a gente estudava isso como história, né? Na faculdade de Economia, a gente era chamado Filhos do Real, né? O pessoal que só conheceu o mundo, só conheceu o Brasil já com o Real. No caso, eu ainda nasci no ano do Real. Então, realmente, só havia um cenário bem diferente. Então, esse é um cenário... Que é isso, né? É novo para a gente de ter inflação tão alta dois anos seguidos. E aí, começa aquela discussão de por quê. Qual é a causa? O que está causando? E aí, você vê que não... Primeiro que isso já é motivo de discussão. Cada lado, cada visão atribui causas diferentes. Mas tem algumas que são... Meio que todo mundo está falando, né? Tem as internacionais, teve a guerra, Covid, isso que você já falou. Mas tem um fator também do próprio país. Então, tem muita gente questionando a política cambial do Brasil, que acaba pressionando a inflação. Mas acho que o grande destaque, assim, está nos vilões que você falou, né? Alimento, energia, eles têm um efeito dominó, né? Então, quando você fala de aumento da energia, você não está falando só de aumento da energia. Você está falando de um desdobramento para toda a cadeia produtiva, porque depende de energia. Quando você fala de combustível, isso também tem, né? Um desdobramento para toda a economia. Alimento é a mesma coisa. Então, a gente acaba sentindo tudo a partir do aumento de preço dessas categorias específicas. E aí, a gente está falando, né? No caso de combustível, de energia, a gente está falando de preço administrado. Entra em uma situação que a gente se vê um pouco sem solução para como resolver. Então, a gente vê um problema com múltiplas causas, pouca ação para resolver. E o povo sente em vários lugares. Então, não é... Ah, não. Aumentou a gasolina, eu não tenho carro, isso não me afeta. Eu acho que tem um grau de desconhecimento sobre como funciona o processo que, às vezes, tem... A gente vê isso até em rede social. Ah, não. Mas eu não tenho carro. Mas a gasolina aumentar, o diesel aumentar, afeta a cadeia produtiva inteira. Então, a gente está tendo um problema de inflação que ele vem de custo, né? Acho que, no limite, o mais razoável, o que mais tem sido falado, inclusive, tem uma matéria bem legal do pessoal do Ibre falando desse efeito dominó. Eles chamam de efeito dominó dos preços, né? Principalmente dessas três categorias, combustível, energia e alimento. Então, é um ciclo difícil de sair. E a renda da população não está sendo recomposta. Então, a perda de poder de compra está sendo brutal, assim. É, e eu acho que a mudança foi muito rápida, né? A gente estava num cenário olhando para 2020, né? Numa Selic de 2% com juros negativos. E, óbvio, né? Esse ciclo era um ciclo esperado, né? Tinha muito tempo que as pessoas estavam esperando para uma inflação baixa. Tinha muito tempo que as pessoas estavam indo atrás de um crédito mais barato, né? E você conseguir ter desenvolvimento e mais produtividade. Tinha muita coisa nessa direção, né? Dessa expectativa. E ela se quebrando tem um efeito, assim, bem interessante sobre o regulador, né? Qual o papel do regulador nessa história? E, assim, o cenário está dos mais complicados porque você tem um desemprego que estava em trajetória de queda, né? Desde março do ano passado, né? O repique do Covid, mas ainda muito alto, né? A gente está olhando para mais de 10 milhões de brasileiros que estão em estado de desemprego, estão desocupados. Então, assim, você olha esse casamento de brasileiros desocupados com aumento de preços, é um cenário bem complexo. Aí o regulador vê quais são os elementos, né? Quais são os possíveis instrumentos regulatórios para você poder lidar com isso? Ó, o cenário continua sendo de, pelo menos, anúncio de aumento de juros, né? Você continua indo nessa direção para você tentar fazer essa política mais recessiva e fazer com que a inflação pare. E aí eu adoro essa discussão entre os economistas, né? Você sabe disso e eu acho ótimo porque eu fico olhando de longe e daqui eu não sou economista, então as pessoas ficam nessa situação. Será que funciona ou não funciona ficar aumentando? E aí o mercado financeiro começa a apontar a Selic de 13, né? E tem gente já falando em 14%, né? Agora para o final do ano. E aí começa a discussão. De um lado, tem gente falando olha, é absolutamente inútil o BC continuar subindo o juro porque o problema está mais relacionado a choques de oferta, então não tem o que fazer. E você tem os outros economistas. É difícil saber quem está na maioria a essa altura do campeonato, mas eu chutaria que esse pessoal ainda é a maioria no sentido de que sim, funcionaria, porque no final das contas, mesmo que tenha sido um choque de oferta por conta da pandemia, da guerra da Ucrânia e talvez um número grande de estímulos ainda relacionados à crise sanitária, a pressão de redução de demanda seria tão grande que você teria impacto de redução inflacionária, sim. Mas o ponto dessa história é que existe um certo limite nos instrumentos regulatórios que você tem. É algo difícil, né? Você nasceu no ano do Real, mas o Real foi uma grande mudança na vida das pessoas. Essa estabilidade do valor do dinheiro foi algo muito importante para o desenvolvimento da economia. Foi meio que um pilar que depois ajudou a gente anos depois em outros governos. Então quando você olha para essa circunstância e você vê esse cenário, é realmente complicado. E por isso que é importante ver o que vai acontecer no mercado de crédito, né? O que vai acontecer no mercado de crédito? Assim, já tinha uma expectativa de retração desde que o Banco Central anunciou a mudança de tendência de juros, né? Quando passou a aumentar. Mas em 2021, o mercado até fechou sem sentir tanto assim. Talvez em parte porque a mudança de trajetória foi muito rápida, porque ainda tinha alguns reflexos de políticas relacionadas à pandemia e a estímulos. mas agora no primeiro tri de 2022, a gente já está vendo efeito, a gente já está vendo o mercado de crédito sentir, porque esse objetivo do aumento de juros, o objetivo dele é retrair esse tipo de coisa, né? Então, era meio que só esperar o quando, não era muito o se. E aí, as concessões de crédito, né? O Banco Central apontou que já teve ali uma queda, acho que foi uma queda de 9%, né? Em relação ao mês anterior, pegando ali janeiro. Então, quando abriu o ano de 2022, já teve um baque ali no crédito com recurso livre para pessoa física. Então, apesar do mercado ter tido um 2021 bom, de ter tido, de ainda ter, né? De ser ainda um crescimento em relação ao cenário de 2020, ali do início da pandemia, que foi bem caótico, o mercado já está sentindo o baque. E aí, a gente não só em termos de ter uma queda na demanda, uma queda nas concessões, em aumento da inadimplência também. Porque a gente não está falando no mercado de crédito só do lado de que o crédito está mais caro, pessoas não pegam crédito. A gente está falando também de pessoas... Por que a situação da economia está tão ruim? Por que a inflação está tão alta? Por que a conjuntura macroeconômica está complicada? A inadimplência está aumentando também. Óbvio que, assim, até teve um sentido de que ele ainda está em um nível historicamente baixo. Quando a gente compara, né, o que é a inadimplência hoje, o que ela já foi, ainda é um valor de inadimplência que não está em níveis assustadores, mas está aumentando. E com um cenário que a inflação não dá sinal de controlar os juros, talvez ainda possa subir ou ficar nesse nível muito alto por um tempo, né? Porque você falou, né, da briga dos economistas. Essa briga realmente acho que é a briga dos economistas desde que eu entrei na faculdade é a que eu mais escuto. mas existe algum grau de consenso que os juros não... Se ele não aumentar mais, porque tem um limite, né, até onde ele pode surtir algum efeito, ele vai continuar alto por um tempo. Então, fica uma situação para o mercado de crédito que é, tem uma retração porque o juros está muito alto, a demanda por crédito já está diminuindo. A gente também, inclusive, em um relatório que a gente fez sobre dados, é... Tinha dado a confiança do consumidor, né? Está terrível. Então, o consumidor não acha que as coisas vão melhorar, então, para ele demandar crédito também, isso não ajuda. Um cenário que essa situação deve se prolongar, a gente não está falando de... É possível esperar que a cena de implência ainda vá subir mais, né? Então, fica uma sensação de que a situação não é boa. Na verdade, ela está caminhando para ficar ruim, bem ruim. E aí, parece que o Brasil foi impactado por uma onda, assim, porque teve crise hídrica ano passado, porque teve Covid, porque teve guerra, porque teve uma onda de coisas que fazem com que esse cenário perdure. E aí, isso inevitavelmente desdobra no consumidor. Na verdade, é mais até do que o consumidor, você tem uma contaminação de vários lados. Eu estava pensando aqui comigo, o primeiro efeito que você vê no final das contas é bolsa. Então, você tem guerra da Ucrânia, novos surtos de Covid da China, que nem a gente falou, e acho que talvez sobretudo e principalmente alta de juros nos Estados Unidos, o pessoal começa a enxergar os títulos do Tesouro como algo com uma remuneração atraente, um grau de segurança muito alto, você acaba abalando muito investimento de maior risco e aí, em particular, investimento de maior risco em economia emergente. Então, o Brasil já começou a enxergar fuga de capitais bem significativa, revertendo o primeiro trimestre que tinha sido forte. Aí, fica muito difícil você valorizar as ações do mercado brasileiro, fica muito difícil você ter novos IPOs. Várias empresas adiaram IPOs na Bolsa. Então, você tem um cenário de desvalorização das empresas, você tem um outro cenário que aí sim é o lado das empresas, o lado do consumidor no final das contas. Você tem o Selic mais alta, vai afetar muito o crédito, vai afetar consumo. Então, os consumidores começam a olhar para isso, vai ser muito mais difícil você fazer as compras parceladas. O nosso buy now, pay later, que a gente fala tanto para os americanos e europeus. taxa de empréstimo pessoal, tanto curto como longo prazo, vai ficar mais caro. Pegar dinheiro não consignado, fazer qualquer financiamento, tudo vai ficar mais caro. E as empresas também têm mais dificuldade em fazer projetos de médio e longo prazo. Ninguém vai fazer nesse momento com juros mais altos, expansões, novas fábricas, novos estabelecimentos. Porque, enfim, o objetivo do próprio Banco Central nesse momento é você dissimular o consumo. Então, naturalmente, o crédito mais caro faz esse efeito. Então, as empresas vão adiar essas despesas e isso tem um impacto forte em geração de emprego. Então, quando você olha isso, você olha esse lado, as empresas se desvalorizando, o consumo reduzindo, maior dificuldade de expansão, é um cenário bem recessivo. A gente está olhando para um cenário bem recessivo. E mercado de crédito, as pessoas falam como se fosse algo extremamente técnico, mas mercado de crédito é o coração do desenvolvimento. Se você não tem um crédito barato, você não tem um crédito que esteja disponível, acessível, e as pessoas saibam tomar crédito, isso tem um impacto macro na economia muito forte. As pessoas começam a ter menos emprego, as pessoas começam a ter menos possibilidade de crescer. E esse é um cenário que a gente está hoje. E você falou bem, porque parece que são várias pragas aí. Você olha para a crise hídrica, mais Covid, mais guerra na Ucrânia, foi tudo isso em sequência. É difícil você conseguir se recuperar de um cenário onde tanta coisa acontece e sem espaço de tempo de respiro entre uma coisa e outra. É. Enfim, é um cenário difícil. Eu acho que uma coisa que talvez o pessoal da minha idade esteja aprendendo agora é o valor da estabilidade. A gente cresceu em um Brasil muito diferente do que a gente está vendo agora, do que a gente está vendo na verdade desde que a gente se formou na faculdade. e o quanto a inflação ela é prejudicial, ela desdobra, né? Ela tem esse efeito na economia como um todo profundamente problemático e a gente precisa inevitavelmente acompanhar quais medidas estão sendo tomadas para tentar resolver porque é isso que você falou, afeta o mercado de crédito, afeta o coração da economia brasileira e o que a gente pode esperar de todas as tendências, todas as coisas legais que podem surgir na economia brasileira acabam ficando um pouco reféns. Então é preciso acompanhar para ver se esse cenário de alguma forma se reverte. E aí a gente vai fazer isso aqui no Cashless. Então se inscreva no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Tchau, gente!